Uma sessão marcada por homenagens dedicadas a diferentes áreas. O capitão da PM, Ayrton da Silva, foi um dos homenageados com a medalha do mérito, Pedro Ludovico Teixeira. Ele, que há 26 anos atua na corporação, vê hoje que valeu a pena seguir por este caminho. Apaixonado pelo que faz, o reconhecimento da Assembleia Legislativa tem um significado especial. É muita emoção que a gente sente, porque são 26 anos de chuva, de sol, intempérios, de tudo quanto é situações que a gente vivencia na vida do policial. E quando a gente tem um reconhecimento, principalmente dessa Casa de Leis, é importante demais para o policial. Não referindo a mim, a minha pessoa, mas a todo policial, com certeza, se sente gratificado em receber essa honraria. Neto do capitão, o pequeno Dudu, mostrou a maior alegria de estar perto do ídolo dele. Até uma farda foi feita especialmente para essa data. É, porque eu quero vim de farda, não tem roupa social mesmo. Ah, você preferiu a farda? É. Além da entrega de medalhas a policiais militares e civis, o título de cidadão goiano também foi concedido a personalidades do Estado. Entre elas, o contador Francisco de Assis Peixoto, atual diretor do DETRAN. Ele, que está no Estado há 41 anos, reconhece que foi aqui que construiu a vida dele. Bom, primeiro foi uma surpresa saber que eu ia receber, né? A partir do momento que eu soube, foi um orgulho muito grande para mim. Porque eu digo que tudo que sou, tudo que estou, tudo que eu já adquiri na minha vida, foi pelo Estado de Goiás. Até porque eu já estou aqui há mais de quatro décadas, né? Então, para quem nasceu na roça e veio para Goiás com 11 anos de idade. E trabalhou e nunca imaginava que por um dia eu pudesse receber uma comenda desta, né? Uma homenagem dessa, um título desse. Haja emoção. A dupla sertaneja Carlos e Jader também foi homenageada com o título de cidadão goiano. Os irmãos que vieram do Rio Branco, Acre, e que há 15 anos estão na estrada, escolheram Goiás para viver. E agora, reconhecidamente goianos, o amor por essa terra só tem de aumentar. O que nos trouxe aqui foi o sonho, a vontade de realizar um sonho de sermos artistas reconhecidos por todo o Brasil. E como Goiás é o berço da música sertaneja, a gente achou que de repente a gente poderia conseguir algo aqui. E não é que conseguiu. Quando viemos embora para cá, jamais pensaríamos que teríamos esse presente dado por Deus. E quero agradecer ao deputado Henrique Arantes, que está nos concedendo essa honra. Não tem palavras. A gente está muito feliz. É uma conquista. E quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Isso aí é fato. Entrevista à parte, os irmãos que ficaram conhecidos por grandes sucessos. Carlos e Jarder fizeram questão de dar uma palhinha para a nossa equipe. Traição é traição. Romance é romance. Amor é amor. E o lance é lance. A sessão foi proposta pelo deputado Henrique Arantes, do PTB. É importante para mim poder homenagear alguns militares, policial, civil também, que tem um serviço prestado importante pela comunidade do nosso estado. E dar o título de cidadão a quatro pessoas, essas que moram em Goiás há muito tempo, confiram suas vidas aqui. Que são o Carlos e Jarder, andou para sertanejo, já vieram do Acre para Goiás há muito tempo atrás. O Assis Peixoto, já foi até prefeito da cidade de São Simão por duas vezes, secretário de estado. E também a pessoa do Evangivaldo Moreira, que foi vereador de Barro Alto, é baiano. E da vereança de Barro Alto, ele saiu e assumiu até a presidência nacional da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Então é muito importante para mim poder fazer essa homenagem a essas pessoas que trabalharam muito e ainda continuam trabalhando pelo nosso estado.